1 João 4,17 diz que como Cristo é, somos nós nessa terra. Cristo não tem depressão. Muitas pessoas estão dizendo que estão sentindo depressão, pensando em tirar sua vida, como o pastor falou aqui agora há pouco. Nós temos que decidir se vamos viver por vista, por sentimento ou por fé, né? Eu não sou aquilo que sinto, nem meu desempenho atual, nem o que estou vendo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Cristo não tem depressão. Portanto, eu não tenho depressão. Na minha alma eu posso sentir depressão. Mas isso é apenas a minha alma, não sou eu. E eu posso entender que no Espírito eu sou superior à minha carne. E que esse sentimento está sobre o meu domínio. Que nenhum desejo, pensamento, nenhuma circunstância escapa do nosso domínio. Nada. Ei Cristo. A melhor maneira de nós sabermos quem realmente somos, é olhar no espelho espiritual. Então o pastor João falou isso agora há pouco. Aqui no espelho espiritual eu vejo quem eu realmente sou. Aqui diz que eu já fui curado. Aqui diz que Deus suprirá tudo. Aqui está escrito que tudo eu posso naquele que me fortalece. Aqui eu olho no espelho e vejo a realidade que eu sou. Conforme ele é, eu sou. Isto é nele, para a glória dele. Duas armas poderosas são a memória e a fé. A memória é me lembrar daquilo que ele já fez. Em Cristo, lá na cruz. Davi, ele disse, o Deus que me livrou do urso e do leão, isso é memória. A cidade toda queimada, fogo, destruída. Geregui escreve o livro de Lamentações, no capítulo 3, ele diz, eu quero trazer a memória. Aquele que me dá esperança. Isto é decidir, focar. Quem eu sou em Cristo? Em Cristo, é em mim. Uma pessoa focada, ela ficará forte. Mas uma pessoa difusa, ela não sabe. Ela olha no espelho e já esquece do seu rosto. A Bíblia diz, em Tiago 1, 23, que se alguém não prestar atenção em quem ele é em Cristo, no meditar na palavra, ele logo vai esquecer de quem ele é, porque ele olhou no espelho. A palavra é o espelho que revela. Mas, você olha no espelho e daqui a pouco você esquece do rosto. Como é que era mesmo? Eu vou ir lá olhar de novo. Davi, ele tinha essa questão da memória. O Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou de lá. E ele tinha uma questão de fé. O Deus está sendo afrontado, ele está comigo. E ele disse para o gigante, hoje mesmo, eu vou cortar a sua cabeça. Isso é feio. Deus está comigo aqui e agora. E a presença dele me faz mais forte do que qualquer situação que vem contra mim. Como diz Isaías 54, poderiam se levantar ataques contra você. Mas não vem de mim, Jesus do Senhor. E todo aquele que vier contra você, será em vergonha. Ferramenta preparada alguma contra você para superar. Estamos em extrema superioridade. A sensação de desamparo, de fraqueza, de incapacidade. A sensação de doença, endividamento e fraqueza carnal. É tudo sofisma do inimigo. Porque a verdade, quando olhamos no espelho, como Cristo é, somos nós nessa terra. Olhe para Jesus e veja como Ele é assim, Ele te fez no Espírito. Portanto, a memória te faz lembrar, isso é a vitamina da fé, como disse a missionária Ivana, quando você se lembra que Deus tem provado que está com você. A memória te faz lembrar que Deus, Ebenezer, até aqui nos ajudou-se. E a fé nos faz agir. Irmãos, porque a fé sem obras é? Morra. Davi lembrar que Deus estava com ele. Importante. Davi dizer Deus está comigo, isso é fé? Importante. Mas sem atitude de fé, o gigante não cai. Não basta você ter uma fé, se você não aplicar essa fé nas circunstâncias. É aqui que vem, ei pastor, nova era, pensamento positivo, mandando em Deus. Se Davi não tomasse uma atitude, não transformasse a sua fé em atitude de fé, isso não ia valer nada. Se eu olho no espelho e vejo que sou curado, se eu não tomar uma atitude para comer o corpo, logo depois de olhar no espelho espiritual, sou saudável, aí eu me vejo lá com coroa, com roupa branca lá no céu, aí eu olho na terra, não é nada disso. Isso vai me afetar. Davi leu na Bíblia que Deus era com Israel e que ele era vencível. Mas depois ele olhou para o lado, tem um gigante ali. Agora ele olhou lá, Deus está com ele. Ele olhou aqui, o gigante está ali. Se ele não aplicar o que ele viu lá, na circunstância aqui, o que ele viu não valeu nada. A fé teórica, ela é religiosa, a fé de Jesus, ela é diferente. Saber que Deus te ungiu para curar enfermos é ótimo. Lembrar-se que muitas vezes você pôs a mão e Deus curou enfermos é ótimo, mas se você não impor as mãos e não ordenar aquela enfermidade, aquele gigante vai ficar ali. Memória, fé, atitude de fé. O que vemos é que conforme nós contemplamos, de 2 Coríntios 3,18, nós nos tornamos. Agora você se torna, então você se torna, então tome a atitude correspondente. Já que você é, fale como quem é e aja como quem é. Se você é a justiça de Deus, aja como a justiça de Deus. Se você é canal de cura, consteque, medite, lembre, medite, lembre. Mas não fique no medite, lembre, tá? Lá no etéreo, lá no céu, lá e não. Desça para a terra e derruba o gigante. Tem gente que fica, ah, eu sou a justiça de Deus, Deus fica comigo. Aleluia. Mas aí vem a situação e ele, irmão, é agora que você vai usar a tua fé. É agora que tudo isto vai ser aprovado e vai ser manifesto e vai dar fruta. Que, como o pastor Geraldo falou em 2018, promete, irmãos, porque nós estamos cada vez melhores, né? Nós somos como o vinho, não que melhora, mas somos como o vinho celestial. Porque o vinho da terra tinha entendimento, lá do céu ele dá entendimento. Que eles acharam que estava cheio do vinho, mas é o entendimento da revelação do Espírito. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 13, 12, que nós vemos como por um enigma. É um enigma, irmão. Você vê na igreja, o pastor diz que você é próspero. Aí você chega lá, o pastor diz, contenção de classe, está demitido. Mas peraí, falso profeta? Não, a Bíblia não é falso profeta. A questão é que a mentira está em algum lugar. Ou no que você viu no espelho, ou o que você viu nas circunstâncias. Agora você vai escolher. Aí é melhor dizer, não, o pastor se enganou, a Bíblia não é bem assim, não funciona. Na verdade é a história da carochinha, é fábula. Não, não sou curado, não. Pensando bem, o que o médico falou, realmente o diagnóstico está ali, o raio-x prova. Agora você vai ter que viver por vista ou por pé. Não dá para viver pelos dois, não tem como. Um dos dois está mentindo para você. E aí tem dois espelhos. Um é o teu inimigo, você tem que dar uma pedrada nele. Dá para o tralho daquele espelho lá. E o outro é o espelho que te mostra a glória de Deus. Se você quebrar o espelho errado, você está perdido, irmão. Então, você pega a pedra e diz, olha aí, você não sabe qual espelho quebrar. Você olha ali, está um gigante. Você olha aqui, Deus está com você e você já venceu. Esse olha ali, está um gigante. Aí você fala que, qual que eu... E geralmente nós quebramos o que Deus falou. Pensando bem, o que Deus falou não é verdade. Porque se fosse verdade, não estava doente. Se Jesus tivesse me curado, eu não estava doente. Como disse Saul, se Deus realmente fosse conosco, esse gigante não estava aí afrontando nós. Esse gigante ali é a prova de que Deus não está conosco. Essa doença é a prova de que Deus não curou coisa nenhuma, que isso é fábula. Então, você tacou a pedra no espelho da glória de Deus. Mas se você falar, não, isso que eu vi é verdade. E esse gigante aqui eu posso derrubá-lo. Eu tenho o domínio, eu tenho a condição. E eu quero que você aplique a tua fé. Tudo que contradiz a Bíblia, é uma mentira do diabo. Tentando te convencer. E o diabo ele vem, o gigante ele vem. A enxurrada vem, a tempestade vem para casa na rocha, para casa na areia. Mas se nós estivermos meditando, irmãos. E também nos lembrando e meditando. Nós saberemos quem somos em Cristo e em Cristo é em nós. E tudo que Cristo não é, não pode ficar na sua vida. Você não pode ter piedade das amalequitas, das raposas. Não tenha dó. O gigante está bem um ser humano em mim. Deixa ele viver. Deixa ele passear. Não, não tenha piedade daquilo que vem contra você. Aquilo que vem contra você, esfafadado a cair aos seus pés. Tudo que é de Bíblia, porque não é pessoa, sabe? Nós vamos orar agora. Eu quero que você medite nisso, irmãos. O espelho que te revela aqui em você. Se olha as circunstâncias, aquilo não está. Mas você olha as regiões celestiais, aquilo já está. A Bíblia diz aqui, olha. Vocês têm. Amém? Vamos se colocar em pé. Pense agora nisso. Feche seus olhos. Pensa nisso. Diga a Deus. Eu sou transformado com o que contempla. Se eu contemplo a luta, eu me transformo no medo. Se eu contemplo a crise, eu me transformo no endividado. Se eu contemplo a doença, eu me transformo no inferno. Mas se eu contemplo no espelho celestial, como Cristo é, eu sou. E o que você vê no espelho celestial, seja feito na terra? Vamos dizer. Se você não tomar atitudes de fé. Seu gigante vai continuar dando risada. Mesmo você sendo um príncipe. Se você não tomar uma atitude que cala consciente. Se você não tomar uma atitude, essa bola de neve financeira, você vai ficar cada vez mais endividado. Mesmo sendo o próximo. Se você não tomar uma atitude de fé. A tua família pode ir para o inferno, mesmo eles já tendo salvo. Porque eles não conseguem enxergar a mão direita, a mão esquerda. E aí, em cima das tuas profecias. Zacarias 4.7 diz que essa cidade será redificada através da sua palavra profética. Se você não fizer um caminho com as suas palavras proféticas e disser. Eu não bebo, não vale nada, você está perdido. Se você não criar um caminho profético. Essas pessoas não serão salvas. Multidões estão esperando o caminho profético. Você pega lá no espelho quem você é e transforma isso em atitudes. Eu quero que esse ano de 2018 seja um ano de atitude profética. Aonde você nem por um segundo abaixa a cabeça e diga. É verdade, essa circunstância de bíblica é a vontade de Deus. Não. Essa situação é um gigante. Não é uma miragem não, é um gigante mesmo. Não adianta ficar dizendo não, não existe. Não, ele está lá o gigante, se apalpar ele tem osso, tem pele, tem nervos. Não adianta ficar se enganando. Não, não, eu não estou com o meu na coluna não. Minha coluna está ótima, não tem nada que não toque com aquele bico de tucano. Dá. Dá sim, o médico mostrou. Não tem gente que ofende o médico. Então por que você vai no médico? Então não vai então. O médico vai e faz raio-x. Aqui ó, você está doente. Sangue sem poder, estou nada. Sai satanás. Ué? Então por que você mandou ele fazer o raio-x? Por que você mandou ele mostrar aqui? Não, está enganado. Não tem nada, eu não tenho nada. Isso aqui é do satanás, eu não estou doente. Ué? Você paga o médico para ele ofender ele, então não vai lá. Se você lhe mostrar, está bom. Aqui no físico, está mostrando. Mas no espiritual, eu posso destruir isso. Não é negar a realidade. É negar que a realidade pode te vencer. Nós não vivemos no escapismo, no Alissa, País de Maravilhas, no Ilusão. Não estou desempregado. Eu não estou com o gás cortado. Não estou, não estou. Não é isso, irmão. É tomar atitudes. Vamos orar juntos aqui na frente. E aí E aí Obrigado.